Eu estava na Alemanha também, estava eu, Beto, Cláudio e o Bussunda fazendo a cobertura. Aí o que aconteceu? Na véspera, dia 16 de dezembro, a gente teve um jogo na Argentina, eu não me lembro contra quem, que a Argentina enxulapou, deu de 5 a 0, não me lembro qual era o time, alguém aí no comentário vai lembrar. Mas o que aconteceu? A gravação acabou cedo e o Bussunda foi para uma fanfest, que eram as praças na Alemanha que tinha, que você ficava bebendo, assistindo o jogo e tal. Beleza. E quando a Argentina, fazendo o gol para a Canoa, o Bussunda foi se animando, foi comendo salsicha, tomando chupo, beleza e tal. E a gente, eu ainda tinha um pouco de um resto de gravação. Depois acabou a gravação tal, a gente por acaso se esbarrou em Munique, eu, Beto, Cláudio e o Bussunda, eles estavam vindo de um lugar, não sei exatamente de onde, eu estava vindo da gravação tal, a gente se encontrou e aí falou, pô, vamos almoçar, não sei o que é, a Bussunda, pô, já almocei, cara, aliás, me pagaram, estou indo para o hotel, que eu não estou passando muito bem não, aí foi para o hotel. Nada demais, nada alarmante. Nada alarmante. Chegamos no hotel, aí o Cláudio Manuel resolveu dar uma corrida nos campos lá. E aí ele viu um campinho de futebol, aí veio com a ideia da gente jogar uma peladinha, uma bolinha pequena, não sei o que e tal, e falou com o Eduardo Belo, um dos produtores, e o Eduardo Belo foi regimentar pessoal para jogar bola contra uns americanos, os caras jogavam bola, os caras jogavam bem, os caras eram jovens, né, então o jogo que era uma brincadeirinha tal, virou uma coisa séria e o Bussunda, que estava passando mal, a gente ligou para o quarto e o Bussunda falou, não, estou dentro, pelada, estou dentro, ele desceu para jogar bola. Quando chegou no jogo lá, tinha que correr atrás dos jovenzinhos, né, daquela época ele, pô, estou cansado, cara, quero ir para o gol. A gente, pô, estranho, Bussunda indo para o gol, né, Bussunda jogava muito bem, jogava muito, era um craque. Apesar, você não olhava, não tinha, não dava noção, assim, da canhota que o cara chutava, o cara tinha o drible, tinha uma visão de jogo, porque ele gostava de futebol, tinha uma visão de jogo muito boa, mas aí foi para o gol. E foi para o gol, dali a pouco, sei que, aí a gente resolveu misturar os times, aí eu fui para o time dos gringos, ainda fiz um gol no Bussunda, foi o último, aí eu fiz o gol, aí ele falou, cara, pô, bicho, não dá não, dá não, vou parar mesmo, não tô legal. Aí ele saiu, foi andando de volta para o hotel, meio ofegante, sentou num banquinho, não conseguiu andar tudo, sentou num banquinho e tal, aí o carinha jogou uma água na cabeça do Bussunda para ele dar uma esfriada e tal, beleza, e ele chegou com uma cara muito ruim no saguão do hotel. E as pessoas perguntaram, tá tudo bem, ele falou, não, tá tudo bem, eu só comi demais e tal. E eu comprei a versão de que ele estava passando mal. Porque ele comeu demais. Porque ele comeu demais. Na realidade, já eram pequenos infartos, entendeu? Aí ele falou, eu vou dormir, eu vou para o quarto e tal, ele foi dormir e as pessoas ficaram preocupadas e eu, não, porra, bicho, normal, o cara comeu e tal, fui dormir. E nisso, Cláudio ficou preocupado, às onze e tal, ligou para o Bussunda, e aí, Bussunda, tá tudo bem? Aí o Bussunda respondeu, se vocês me deixarem dormir, vai ficar tudo bem. Falei, tá legal, desligou. Aí quando foi seis horas da manhã, o Bussunda acordou e foi para o café do hotel, né? E chegou lá, só tinha o diretor de fotografia, o Paulo Santos, que era o único cara que acordava realmente cedaço. E aí ele chegou e falou, o que está havendo, Bussunda? Você aqui, Bussunda? Ele falou, eu nunca tinha tomado café da manhã com o Bussunda. Aí o Bussunda, não, eu não estou legal, não estou passando bem, isso aqui. Pô, então vamos para o hospital. Porque até então, o Bussunda tinha falado que ele não ia perder, não ia para o hospital, por bobagem, que a Alemanha é toda careta, vai prender, vai internar. E ele não ia poder ver o jogo do Brasil, que era no dia 18. Falei, não, não vou. E aí, mas só que chegou a hora que dia 17 e tal. Ele estava fudido pra caralho. O cara tem que chegar. Aí o Paulo chamou a Miriam, que era a produtora, uma brasileira que morava na Alemanha. Ela foi na front desk para chamar uma ambulância e tal. E naquele momento, tinha uma equipe de paramédicos fazendo check-out. Aí ela chamou os caras. Os caras foram no quarto do Bussunda. E aí eles começaram a examinar o Bussunda e tal. E você está sentindo dor? É, estou sentindo uma dor no braço, uma dor no peito, uma dor. E pum, apagou na frente dos caras. Aí eles tentaram reanimar. E eu ainda estava dormindo. Quando eu acordei, o Zé Lavinia me acordou falando a ele, olha, nós vamos, nós não vamos gravar agora, não. Aí eu, porra, deve ter adiado a gravação para de tarde, né? Eu falei, vai ser só de tarde. Ele falou, cara, você não está entendendo. O Bussunda está passando muito mal. Eu falei, sério? Está passando muito mal. Aí quando eu saí do quarto, o Bussunda, quando eu vi, o Bussunda já estava sendo reanimado, cara. Caralho. E eu, achando assim, porra, que ainda, acreditando que ainda tinha chance, na verdade, eu não sabia que já tinha ido, né? Entendeu? Uma coisa, porra. Aí quando finalmente veio a notícia, puta que pariu, cara. Porra. Um céu, um céu preto que baixou assim na sede do hotel ali, cara, foi, porra. Não tinha mais clima para porra nenhuma, todo mundo fodido, todo mundo arriado. Que é no susto, né, cara? O cara estava meio mal até o momento. Deve ter passado a noite inteira tendo esses pequenos infartos aí. É, exatamente. Na verdade, ele ficou um tempão tendo infarto, né? Não foi um infarto fulminante. Foi um acumulado. Foi uma coisa assim, bicho. E, cara, quem foi, assim, super gente boa com a gente foi o Galvão Bueno. É. Galvão Bueno. Porque, assim, cara, a gente estava perdido. A gente não queria falar com a imprensa. Mas tinha uma coisa assim. Não existia rede social, não existia internet direito, né? Então, a gente, o nosso problema era, porra, a notícia vazar na imprensa e a família saber pela imprensa, né? Queber de vários. Porra, como é que, como fazer isso? A gente começou a ligar para os parentes de lá. Falei com a minha mulher e tudo. Todos falando com as mulheres e tal. E aí, algumas das mulheres dos cacetas, junto com o médico e tal, se reuniram para ir na casa da Angélica para dar a notícia. Quando ela abriu a porta e viu o grupo, não precisou nem dar a notícia, né? Que notícia? O que era aquilo? Aquelas pessoas lá na casa dela, né? Foi uma coisa. E, assim, se você pensar, porra, o Bussunda, ele falou várias vezes assim para a gente. Cara, eu estou na maior alegria aqui. Estou na maior felicidade. Porque ele estava, ele amava futebol demais e estava na Copa do Mundo e não sei o quê. Ele falou assim, cara, não estou nem com saudade da, não estou nem com saudade de casa, cara. Estou numa felicidade. O cara estava pleno de felicidade com isso, sabe? E aí, assim, pensa. Ele estava na Copa do Mundo antes de morrer. Ele jogou uma pelada, entendeu? Então, porra, tipo assim, fechou-se um ciclo ali. E a gente ficou fudido, né? A gente, porra, caralho, não sei o quê. Voltamos para o Brasil num clima terrível. A embaixada brasileira foi super ágil e conseguiu liberar o corpo do Bussunda. Porque uma morte assim e tal, as pessoas ficavam, acho que era overdose, que porra que era. Conseguiram explicar que não, que ele estava, enfim, teve um problema de coração e tudo mais. Ele veio e meu aniversário era dia 18. No dia 17, dia que ele morreu. No dia 16, eu tinha reservado um restaurante no dia 17 para comemorar meu aniversário. Porque dia 18 tinha jogo do Brasil, tinha trabalho e tudo mais. Então, dia 17, o cara morreu no dia que eu ia comemorar meu aniversário. E o meu aniversário eu passei no velório do Bussunda. E aí, o cara é tão sacana que, porra, no dia do meu aniversário, eu tive que passar no velório do Bussunda dentro do Flamengo. Porra! Caralho! Caralho, bicho! Aí estava até um amigo nosso, o Paulinho Albuquerque, o diretor que juntou a caceta com o Planeta para fazer o show. Aí ele falou, porra, mas esse Bussunda é um filho da puta. Ele ia botar foguete também. Filha da puta, obrigar a gente a vir aqui no Flamengo. Porra! E ele também ficou tão mal, tão mal com a morte do Bussunda. E ele morreu 10 dias depois. Caralho! Então a gente foi só tomando porrada naquele ano, entendeu? Foi uma porrada atrás da outra, né? Difícil. Foi um ano... Um ano de merda. Um ano de merda. Um ano de merda. Cara, eu não me lembro qual era o jogo que o Brasil ia fazer. Eu sei que, assim, durante o enterro do Bussunda, o Brasil fez um gol e soltaram fogos, entendeu? Eu me lembro dessa situação, assim. E foi um velório, porra, gigante, né? Todo mundo foi, sabe? Puta, tudo que a artista passou por lá. Coisa impressionante. A gente não tinha noção do tamanho da coisa até chegar no Brasil, sabe? A gente... Porque não tinha redes sociais, né? A gente não tinha noção da repercussão da morte do cara. Quando a gente viu o que era o tamanho... E aí foi foda, né? E aí, do ponto de vista do grupo, teve uma coisa que foi curiosa. Porque, assim, a gente produzia material para o programa seguinte e produziam materiais que poderiam ser soltados lá na frente e tal, né? Quando o Bussunda morreu, a gente, porra, os quadros do Bussunda não tem como fazer. Não vão tirar e tal, né? E o primeiro programa, o programa imediatamente após a morte dele, o Zé Lavinia... A gente tinha a menor condição, a gente não sabia o dia, não sabia a hora. Estava perdidão. Mas o Zé Lavinia teve a frieza de ir montar um programa de melhores momentos de Bussunda no Caceta Planeta e botar no ar. O programa teve uma audiência boçal. E a gente ganhou um tempo, ganhou uma semana com isso, né? Semana seguinte, a gente ia usar os restolhos de gravação da Alemanha e mais do que viesse por ali. Aí o Brasil foi e perdeu para a França. Aquela que o Roberto Carlos foi arrumando, o meião. O Brasil perdeu para a França. Então, anulou todo... Porque, assim, quando o Brasil acaba, quando o Brasil sai da Copa, a Copa acaba. Você não tem como você fazer um programa dali a três dias falando de Copa do Mundo. Tipo, esquece esse assunto. Vamos falar de outra coisa. Então, o que aconteceu? Cara, no sábado, o nosso material todo do programa de terça-feira foi para o lixo. Então, na segunda-feira, que é o dia de gravação, que eu falei aqui, né? Segunda e terça. Segunda-feira é o dia de gravação. A gente foi para o Projac para escrever o programa. A gente escreveu um programa numa parte da manhã e gravou de tarde. Caralho! A gente falou, pô, então abrimos grupo, né? A vida segue. Pode crer. Entendeu? Porque a Globo deu a opção para a gente de ficar de bobeira, não sei o que. Se vocês quiserem, olha, não precisa trabalhar, não sei. Mas a gente achava que, se a gente parasse de trabalhar naquele momento, quando que ia estar pronto para voltar? Quando que era esse momento? Entendeu? A gente não ia saber, sabe? E aí foi a dica do Galvão Bueno, que falou assim, que ele era muito amigo do Ayrton Senna. E quando o Senna morreu, ele falou para a gente, olha, quando o Senna morreu, eu fiquei, porra, as pessoas não tinham ideia da minha real amizade com ele e tal. Então, cara, o que me salvou foi o trabalho. Vocês não parem de trabalhar. Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Não parem de trabalhar. Aí a gente falou, vamos seguir, né? Porra, o cara está mais velho, mais experiente. Já está é mais tempo. Passou, passou por uma situação de alguma, com alguma semelhança, né? Porra, então vamos seguir, né? E realmente foi bem acertado. O programa acabou em 2010, ou seja, há quatro anos. Depois teve o Casseto Planeta Vai Fundo. E o programa teve audiência, audiência alta ainda nesse momento, entendeu? Funcionava ainda. Apesar de alguns problemas que a gente teve e tinha as questões de restrições e tal, mas assim, em termos de audiência, a nossa relação com o público, ela foi boa até o fim. Entendeu? Entendi. Sabe?